Olá, vamos fazer hoje uma experiência muito bacana aqui, tá? Imagina que você tem um multímetro aqui e quer testar algumas cargas de RF aqui. Se você bater o multímetro aqui, que é esse equipamento aqui, todas elas vão estar boas, porque todas elas vão mudar 50 ohms. Seria mesmo os resultados que você teria se você medir uma antena. Não, ela vai estar aberta ou em curto, depende da construção da antena, ou ajustada ou não. Ou pior, funcionando ou não, né? Que é o caso das cargas aqui. Então eu fiz um aqui, ó, de teste aqui. Tem algumas padrões aqui, ó, tá? Aqui, ó, umas cargas de 50 ohms padrões. 50 ohms seria o quê? O casamento do rádio com a antena. Ele é todo calibrado para 50 ohms. E o equipamento que vai nos indicar se a carga é boa ou ruim é este famoso aqui, ó, denominado aqui, ó, Sightmaster. Da Anhitsu, uma empresa japonesa aqui. E aqui a gente vai aprender aqui a calibrar o equipamento e determinar se a carga está boa. Tá? Vamos fazer algumas simulações aqui, tá? Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado. Agora a gente vai começar a dar alguns treinamentos aqui, que é muito vital para campo, né? Às vezes o pessoal compra o Sightmaster e não sabe utilizar. Precisa ver como é que é mesmo, como é que não é. Então vai ter um vídeo aqui para indicar rapidamente aqui. Então a gente começa como aqui, ó. Vem aqui em Mold, né, ó. Aí seleciona aqui, ó. Eu quero medir. No caso do meu que só está acertado algumas funções só. Tem várias funções, só que o meu só tem duas funções. Vou colocar Return Loss. Que seria o SWR, né? A gente vem aqui, ó. Aí eu dou um OK aqui, que é um Enter, né, ó. Deu um Enter e confirmei. E agora o equipamento, só que esse equipamento você tem que calibrar ele. Você tem que mostrar para ele o que é um curto, o que é uma antena aberta e o que é uma carga. E com base nisso, ele vai pegar e vai tirar suas referências de medição. Aqui ele está todo zerado aqui, né, ó. Você tem aqui a parte máxima aqui, ó, para 0 dB. E quanto melhor ele tiver, quanto assim mais alto tiver o nível em dBm, é o nível do Return Loss vai estar melhor, tá? O aceitável aqui é abaixo de 14 dB, já está bom para uma antena já. Tá bom? Então a gente vai aceitar aqui, ó. Você vem no menu aqui, ó. Chamado aqui, ó. Start Com. Aí você aperta o botão, ele vai trocar a tela aqui. Aperta que saia do menu aqui, ó. Tem que estar acertado algumas funções. Você dá o ESC para sair, né, informar que você quer fazer uma outra operação. Aí você aperta o Start Com, ó. Ele já vai entrar no modo de calibração. Ele vai te pedir aqui, ó. Connect to Open. Open, né, em inglês. Esse é aberto. Conecte a carga aberta. Tá vendo, ó. A porta de saída, que seria essa porta aqui, ó. Tá? A gente vai conectar aqui o Open. Aí no caso aqui, essa é a minha carguinha aqui, tá? Eu vou conectar ela aqui, ó. Já fiz um adaptador. Aqui é uma carga aberta. Ó, trava bem, né? E eu vou desconectar a carga aqui. A carnicia pequenininha. Não sei se é para a gente ver aqui, né? Aí eu conectei o Open, né? Aí eu vou dar um OK. O OK é confirmando o Enter aqui, ó. Do lado. Esse botão aqui, tá, ó. Eu vou dar um Enter. Olha o que acontece na tela lá. Ó, ele tá calibrando aqui, ó. Aí ele determinou que é uma função, né? De uma carga aberta, aquela ali. Aí ele vai medir aqui, ó. Connect short. O short seria o curto. É uma carga em curto. Tá? Então eu vou desrosquear aqui o adaptador, né? Era para ter uma adaptação menor em curto. Mas não tem, né? Tá vendo, ó. Tirei aqui minha carga aberta, né? Vou colocar o short. Ó, o curto 5T aqui é um conector de RF, tá? Ele tá em curto aqui. Vamos nosquear aqui. Aí o equipamento ele espera você fazer a troca, tá? Ele não tem um tempo assim exato, não. Ele fica te esperando lá você informar para ele. Tá, ó. Conectei o curto e agora eu vou dar um enter aqui. Que ele se botou novamente, ó. De enter para confirmar. Tá? Ele fala aqui, ó. Pressione o enter, tá vendo? Eu vou dar um... Pressionar o enter e ele vai entender. Lê o que é uma carga em curto, ó. Tô lendo aqui, ó. Tá vendo? Para ele, essa função de uma carga em curto. E se você quiser medir com um rabicho, com um conector, você mede na ponta do rabicho. Que ele considera o rabicho como se fosse parte do instrumento também. Agora ele trocou, ó. Conecte... Lá uma terminação. Terminação ou terminão? É a carga, né? De RF. Na porta de saída lá. Tá? Agora aqui, essa porta aqui mesmo. É mesmo de entrada e de saída. Vou espetar aqui meu conector aberto, né? E vou espetar aqui... A carga, né, ó. Tô simulando aqui a carga. Tá, pá. Tô gravando com a mão só aqui. Então, feito isso, ó. Vou usar o mesmo procedimento. Eu vou apertar o enter. Vou usar a fação pra gente ver apertando o enter aqui, ó. Tá vendo, ó. E olha lá a tela do equipamento. Eu apertei. Aí ele vai ler o perfil de uma carga de 50 ohms perfeita, ó. Traçou o perfil, né? Agora ele fala, ó. Coloque as cargas de medida. Tá vendo, ó. Esse tá pronto. Tá vendo, ó. Aí eu venho aqui agora. Vou tirar aqui minha referência. E vou simular algumas cargas aqui. Pra gente ver aqui. O que que acontece, né, ó. Tá, ó. Tirei minha referência. Vou pôr a carguinha que eu fiz aqui. Tá vendo, ele simula uma carga com um cabo aberto, ó. Vamos ver o conteúdo retornuloso. Pra sem carga nenhuma. Tem uma tela aqui chamada, ó. Auto Scale. Que ele procura a maior escala pra mim mostrar na tela aqui. Tá, apertei o Auto Scale aqui. O que que acontece, ó. Tá sem carga nenhuma. Um nível complicado. Se eu quiser ficar caçando qual que é o pior pico. Eu posso apertar aqui, ó. É, marker, né, ó. A tela marker. Aí vem aqui, ó. M1. Que ele tem quatro medidores diferentes. Eu posso gravar pra fazer análise, né. Exportar, né. Aí eu aperto aqui o M1, ó. M1 aqui, tá vendo? M1. E vem uma tela rapidinha aqui. Chamada Mark to Peak. Ele já vai direto pro pico. Pro pior caso, ó. Aí o pior caso aqui. Ele deu aqui, ó. Tá vendo? Tá dando aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Tá dando 0 dB. Em 166 MHz. Tá vendo? Dá pra gente ler aqui. 166 MHz, ó. 0 dB. E qual que é o melhor caso? Esse nível aqui, ó. Então eu posso colocar o Mark to Valley. To Valley. O que que é o Valley? O buraco aqui, né. O Valley seria. Eu vim e aperto aqui, ó. Aí ele vai colocar o Mark aqui em cima. Tá dando o passejado do Mark? O Mark em cima aqui, né. Ó, tá vendo? Deu 31 dB. Mais 1.13 dB. E na frequência de 1.4 GHz aqui. PC é 1.403,5 MHz. 1.4 GHz. Agora eu vou colocar uma carga aqui, tá? Ó, uma carguinha que eu fiz. Complicou a performance da minha carga aqui. Pode ver que o nível vai começar a despentar já, né? Ó, tá vendo? Ele vai desaparecer da tela. Porque a carga é melhor do que um... Uma carga aberta. Aí eu vim aqui de novo, alto scale. Tá, alto scale. Ó, apertei. Agora eu vou postar a melhor tela pra mim aqui. Tá com a luz aqui, gente. Que preta, tá no escuro aqui. Se for uma luz melhor do sol, fica assim. Sem o LED aqui. Bater no painel. Então tá o alto scale, né, ó. Vamos medir esse pico alto aqui, né. Vem o mesmo procedimento, ó. Mark to pick. Olha, vai colocar o Mark lá em cima. Tá vendo? Não, já tracejou a linha tracejada pro pico. E me posicionou aqui, ó. O pior caso aqui, ó. Tá vendo 4. DB e 1.9 GHz. Queria 1.948 MHz. Mas você vê que o gráfico que vai caindo aqui em função da frequência. Então vamos ver quanto que a minha carga se tornaria boa. Até quando ela responderia. Aí eu venho com o Marker aqui. Eu tô vendo que vai andando pra esquerda, né. Até achar um ponto bom. Eu posso ficar olhando aqui, ó. Quando ele bater os 14 dB aqui, já considera bom, ó. Ó, 13. Quase bom aqui. Aí, ó. 14, ó. Vamos com um. Vamos abrir o próximo aqui. Aqui, ó. 14.2. A partir da frequência de 66. Aliás, perdão, 667 MHz. Seria aqui, ó. Minha carga responde. Então eu posso afirmar que essa carguinha que eu acabei de fazer aqui. Ela responde muito bem de 0 MHz até 600 MHz, tá? Já dá quase a faixa da nova do LT aí, que é 700 MHz. E vamos colocar cargas mais profissionais, né. Dá dó de falar, mas vamos ver. Aqui, vamos pegar essa carga aqui, ó. É uma carga de referência, né, ó. Ela é utilizada pra calibração também, igual a outra, né. Vamos ver quanto que ela vai dar aqui. Ó, coloquei, né. A tela, ela fica congelada, porque quando eu tô analisando, ela trava a tela. Você pode salvar as telas, se você quiser comparar, né, no banco de memória. Mas eu dou um S. Assim que eu dou um S, ele vai sumir aquele gráfico ali, ó. Vamos dar um zoom aqui, eu vou apertar o S, aqui, ó. Apertei, ó. O gráfico já vai sumir, ó. Já vai fazer uma nova amostragem, tá vendo, ó. Os novos parâmetros, tá vendo, ó. A parte ruim desaparecendo. O gráfico melhorou, né. Aí eu vi no mesmo procedimento, ó. Auto Scale. Ele vai posicionar a melhor escala pra poder ver aqui, analisar. E vamos ver, ó. Eu sou com o final aqui, ó. Até 2 GHz, tá. Aí vamos ver aqui agora. Eu venho aqui, ó. É. Marker, né. Aperta o dedo pra gente ver, né. O marker. M1. Podia usar M2, M3. Deu um Mark2Peak aqui, ó. Mark2Peak. A gente já posicionou lá. Vamos ver que frequência aqui é. Ó. Então, na frequência de 1000. Deixa eu usar ele aqui, ó. Na frequência de 2 GHz, isso é o meu pior caso. Ele tá dando aqui, ó. 19.33 dB. Então, tá super ótimo a minha carga. Ela responde a faixa inteira aqui. Com o nível, tá vendo que tá melhor que... 14 dB. A gente é determinado como ruim. E você pode setar esse gráfico aqui. O fundo de escala, se você quiser, ó. A gente tá dando aqui. 19. Que é exatamente esse fundo de escala. Que a gente lê aqui, ó. Essa medida aqui, tá vendo? Muito bacana, né, gente. E vamos supor que você quer analisar esse pontinho aqui. Quanto que tá dando? Você aperta aqui, ó. O edit. Tá vendo? Edit. Aí você vai poder passear com o marcador aqui, ó. Você vem lendo aqui, ó. Aquele pontinho eu determinei aqui, ó. Esse biquinho aqui. Quanto que é? Ó. Então, esse biquinho aqui tá dando, ó. 31 dB.7 E na frequência de 895 MHz. Tá vendo, ó. Muito bacana, né. Vamos instalar outra carga aqui agora. Aí você vê que vai ter cargas melhores, cargas ótimas e cargas excelentes. Vamos ver essa filhotinha de carga aqui também, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Instalei. Aí eu dou um ESC de novo pra ele sair da escala. Você vê que vai trocar a função lá de novo, ó. Ele já trocou a tela, tá vendo? Ele tá reposicionando pra função desta carga nova aqui que foi inserida. Tá vendo? Ó, vai ter um nulo aqui no meio aqui, ó. Mas vamos medir novamente. Eu vim aqui em Mark. Eu vou colocar mais rápido aqui. Mark. M1. Mark to pick, ó. Já colocou o máximo aqui. Então, o pior caso aqui, ó, foi 24.8 dB. 1.5 dB em 2 GHz. Vamos medir o vale lá. Só pra gente ver. E é isso aí, gente. Ó, tá vendo? Tá dando 37 dB. Na frequência de 1.5... 1.521 MHz. Ou 1.5 GHz. E é isso aí, gente. Espero ter ajudado aí, ó. Manusear o Site Master aí. Equipamento de alta precisão que nós utilizamos aqui pra ferir. Antenas, né? Ver se a gente tá projetando certo e montando corretamente. E as nossas cargas de RF também. E vamos vender os kits também, ó. Pra calibração, tá? Em breve aqui. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Agora vai ter algumas vídeo-aulas aí. Como manusear os instrumentos aí. É multímero, se desejar, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Um abraço aí. Muito obrigado aí. Valeu aí. Obrigado. 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 Obrigado.